Oi, bom dia! As chuvas entre fevereiro e março atrasaram o plantio da cebola e com as altas nos preços dos insumos, muitos passaram a investir em outras culturas. As recentes chuvas no Triângulo Mineiro atrasaram o plantio das cebolas da safra 2022. Só durante o mês de março que as atividades de semeio avançaram com fôlego total. De acordo com as previsões da equipe do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, as vendas já devem começar entre final de maio e início de junho, mas, claro, os rendimentos das lavouras dependerão das condições climáticas. Se não houver chuva durante o desenvolvimento, a qualidade e a produção dos bulbos que foram plantados podem ser bem satisfatórias. Em Cristalina, Goiás, algumas lavouras tiveram que ser replantadas devido ao acúmulo de chuvas. Em Monte Alto, no interior paulista, alguns produtores também relataram dificuldades durante o plantio no começo de março. O preço alto dos insumos reduziu os investimentos na produção, tanto que muitos decidiram substituir boa parte da área destinada à cebola por outras culturas, como o milho. E a alta nos preços dos insumos impacta também a atividade leiteira, viu? Produtores alegam que o preço pago pela indústria está bem abaixo do esperado. O curioso é que o preço do leite no supermercado nunca esteve tão alto. Mas calma que a repórter Revana Oliveira explica. O leite que está no mercado ainda não é o do período de entre safra. Mesmo assim, talha o orçamento do consumidor com um valor de quase R$ 5,50, isso do tipo integral. Se for um com maior teor de proteína, beira aos R$ 9,00. Para quem não tem condição, acredito que o leite não está chegando na mesa, não. Mas lá no campo, o produtor, principalmente o pequeno, ainda não recebeu da indústria um preço que pague o atual custo de produção. Deixando o produtor cada vez mais desanimado, até mesmo endividado. Muitas até deixaram a atividade por não ter condições de continuar na atividade. Realmente, a produção de leite caiu. E o sindicato, que representa a indústria, diz que melhorou o preço pago ao produtor para o próximo mês. Justamente por conta da redução de oferta. E foi possível uma crescima em média de R$ 0,40 se pegarmos fevereiro e compararmos com março. Mas esse reajuste ainda não foi repassado aos supermercados. Esse leite que nós estamos recebendo na esquina da quinzena de março será pago em torno do dia 20 a 25 de abril. Quer dizer, um lapso temporal de mais ou menos 30 dias, é a média, que nós pagamos. Nós vendemos esse preço. Agora, nós vamos subir esse preço de acordo com o que nós pagamos. Já o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, reforça que mesmo com os insumos caros lá no campo, o produtor não teve reajuste de preços como os vistos nas prateleiras dos supermercados. No ano passado, principalmente a partir do segundo semestre, os produtores tiveram uma queda muito abrupta nos preços de leite. Tem produtores que chegaram e ia ter uma queda de até R$ 0,90 no preço do leite, enquanto seus custos aumentaram em mais de 70%. Os preços tiveram uma queda de 30% e os custos aumentaram em 70%. No início agora de 2022, apesar dos preços começarem a estar recuperando agora, a partir do meio de março, mas essa recuperação tem sido bem lenta. Então, os preços caem em uma grande velocidade, mas para poder recuperar, recuperam uma velocidade muito menor. Mas se o produtor diz que ainda não recebeu um valor pelo litro do leite, que pelo menos compense o custo de produção, e a indústria afirma que não repassou esse reajuste para os supermercados, qual o motivo da gente encontrar leite a quase R$ 5,50? De acordo com a Associação Goiana de Supermercados, é a lei da oferta e da procura. Como tem pouco produto disponível, o preço fica mais caro. Vamos buscar as explicações do fornecedor, e tem dito para nós que é a questão mesmo de uma baixa oferta, e também da migração de atividades dos produtores de leite para o grão. É uma compensação de mercado que, pelo visto, não tem muito o que fazer nos próximos meses. Se esse leite, ele comprou, um exemplo, a R$ 3,00, e teve um decréscimo, teve uma queda, enquanto ele não vende todo esse produto, ele não reajusta para baixo. Mas quando chega esse produto, que era R$ 3,00, chega R$ 3,50, ele vai pagar mais no produto, então ele já majora o que tem no estoque e o que ele comprou. Muitos consumidores já passaram a reduzir o consumo na expectativa que sobre mais produto no estoque, e assim o preço caia nas prateleiras. Eu tenho um filho, ele é autista, o leite dele é especial, e às vezes a gente tem que tentar deixar de comprar outras coisas, fazer outras coisas para poder conseguir consumir aquilo que ele precisa. O pior de tudo é que tudo está caro demais, não é só o leite, é o pão, é uma manteiguinha. Então, eu não sei para onde pode não parar, não. É, fica essa pergunta, né? O Ministério do Meio Ambiente declarou o estado de emergência ambiental em Mato Grosso do Sul, o que costumava acontecer em agosto, foi antecipado para reforçar o combate às queimadas, problema que atinge áreas ambientais e também produções agrícolas. O alerta do Ministério do Meio Ambiente vai de maio a dezembro, período do ano em que chove pouco e que agrava a situação das queimadas em Mato Grosso do Sul. Na estiagem, a vegetação desidrata e qualquer fagulha pode gerar um incêndio de grandes proporções. O decreto antecipado do governo federal vai favorecer ações preventivas na compra de equipamentos e contratação de brigadistas para atuar no combate às chamas no Pantanal, áreas de cerrado e terras indígenas. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam que, ao longo dos últimos 40 anos, os períodos de estiagem têm sido mais intensos no país, principalmente nas regiões sudeste, norte e centro-oeste. Mato Grosso do Sul registrou este ano o trimestre mais seco da última década. Nesse momento está chovendo e na região do Pantanal também. Ainda assim, mesmo com as chuvas dos últimos meses, o cenário pantaneiro está longe do ideal. O período é de cheia, mas está faltando água em rios importantes do bioma que seguem em níveis baixos. Sem água, as áreas úmidas diminuem e os animais que dependem desses locais para garantir a reprodução ficam comprometidos. Como nós estamos no final do período de chuva, então é preocupante o estágio que está no Pantanal do Mato Grosso do Sul, porque o do Mato Grosso, graças a Deus, choveu muito e lá tem bastante água. E essa água vai descer, mas não necessariamente tem volume suficiente para espraiar e começar a inundar a planície de uma forma maior, como normalmente aconteceria. Ao longo dos últimos dois anos, a redução dos focos de incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul foi de mais de 63%. Uma notícia positiva, mas que pode melhorar. Nós temos que ir além, nós temos que ir na prevenção. E é isso que acredito a corporação de bombeiros e a sociedade está trabalhando para que aconteça. Olha, como você viu na reportagem, estiagem, seja por queimadas ou falta de chuva, prejudica bastante o produtor rural. E uma medida provisória publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, dia 31, garante mais de R$ 1 bilhão de agricultores afetados pela seca no centro-oeste e principalmente no sul do país. Os recursos serão repassados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Produtores do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul serão beneficiados. Várias cidades desses estados decretaram calamidade pública ou situação de emergência desde o final do ano passado. Só no Rio Grande do Sul, a estimativa de perda da safra de grãos já soma 14 milhões de toneladas. O produtor, além de comprovar que foi afetado pela seca, não pode ter seguro rural ou cadastro no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO. A banana prata anã está até 36% mais barata no nordeste do país e com o avanço da colheita, a oferta da fruta deve aumentar ainda mais. Apesar da oferta controlada, os preços da banana prata anã caíram no Vale do São Francisco, no nordeste do país. Segundo informações da equipe do Hortifruti do CPEA, o preço estava com uma média de R$ 2,52 o quilo na primeira semana de março, enquanto que entre os dias 21 e 25 estavam saindo em torno de R$ 1,62 o quilo, uma desvalorização de quase 36%. De acordo com os produtores locais, a queda ocorreu devido ao menor poder de compra da população, além também do crescimento de oferta em outras regiões concorrentes, como em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima!